E aí amigas e amigos tudo bem por aí eu espero que sim voltei para mais um vídeo e hoje eu vim falar com vocês sobre os piores lançamentos do ano de 2022 sabemos que foi um ano extenso né de muitos lançamentos e surra de lançamento mesmo sabe todo mês um perfume atrás do outro em perfumes do outro enfim eu separei alguns aqui para mim foram os piores só deixar bem claro aqui é o seguinte os piores lançamentos para mim de repente é um perfume que você ama é eu não tô desmerecendo a fragrância eu não tô desmerecendo a construção a qualidade dizendo que é de péssima qualidade não é nada disso são perfumes que não me agradaram então né aqui no meu top são os piores lançamentos desse ano de repente você ama e tá tudo certo não é nada pessoal com ninguém são apenas assim perfumes que não me agradaram que não deu certo aqui comigo então para mim são os piores melhores como também lógico eu vim falar com vocês sobre os melhores então vou começar falando sobre faraway esplendoria e não é uma linha fácil né faraway não é uma linha fácil não é uma linha para blind e outra coisa toda vez que alguém dá um blind no perfume a responsabilidade de quem de quem comprou né é dar o blind é comprar no escuro comprar sem conhecer então a responsabilidade é minha eu dei o blind no perfume trouxe aqui para vocês quando eu testei eu falei que eu não tinha me me agradado eu acabei dando outras chances mas assim não deu mesmo tem perfume que não vai dar para nossa pele tem perfumes que eu sinto no borrifador e gosto mas não gosto na minha pele tem perfume que eu já sinto no borrifador e já não agrada então esse é um perfume que não é para mim ó eu não tem muita qualidade fixa e projeta bastante mas na minha pele infelizmente ele não rolou então para mim lógico tem que aparecer aqui os piores lançamentos do ano então assim é um perfume que ele traz uma nota de um de branco né uma nota diferente na perfumaria nos perfumes femininos na verdade a gente encontra mais nota de útil nos perfumes masculinos e não tem nada a ver por conta de ser se útil tá porque tem um essencial útil um perfume que me agrada esse aqui acho que pegou para mim foi o couro não disse ter nota de couro mas eu fiquei sentindo uma evidência mesmo muita madeira então assim ficou muito carregado é uma mecha que eu gostaria de ter sentido mas não senti então ficou um perfume pesado carregado intenso e não deu mesmo para minha pele acabei desapegando e sempre vai acontecer isso se eu não gostar o perfume vai embora não tem esse tipo de apego aí eu vou guardar aqui não não dá vai embora outra pessoa vai ser feliz com ele e mais um perfume que para mim vai entrar nesse top dos piores lançamentos do ano é a luna coragem fiquei muito triste porque eu gosto bastante da linha linha me agrada demais todos os perfumes me agradam esse foi o primeiro luna que eu não gostei inclusive vem aí luna viva não estou com expectativas não vou dar o blind porque eu não não paguei baratinho no perfume luna coragem e acabei desapegando mas inclusive a dele até para minha irmã de natal ela gostou então tá tudo certo porém comigo não deu certo gente é um perfume seco demais eu gosto de perfumes até zero açúcar e tudo eu não consigo encontrar nada de açúcar nele para mim ele é totalmente zero açúcar ele segue essa vibe de um perfume mais seco é bem chique então assim muito muito seco no fato na minha pele não deu certo eu gostei né gostei mas tipo assim é um gostei que eu nunca pegava para usar né não perfume Nossa horrível dia e não é isso mas eu nunca escolhi então assim é um perfume que eu sabia que eu não ia usar então não achei que foi um lançamento legal aqui né por isso ele tá aqui no meu top então luna coragem também entrou aqui nesse vídeo como os piores lançamentos do ano e mais um lançamento dessa vez da natura que eu acho também que foi um dos piores foi o humor liberta quando escutei esse nome eu falei Nossa vai ser um perfume fresco né compartilhável aromático e tal eu conheci por amostra ainda bem que eu não comprei esse perfume porque ele não me agradou em nada é um cheiro para mim assim de perfume imagina um homem perfumado que saiu para uma balada e tinha pessoas fumando em volta dele e ele ficou com aquele cheiro de perfume misturado com cigarro na minha pele ficou isso perfume misturado com cigarro então assim não deu certo mesmo foi um lançamento que ainda bem que eu não investi meu dinheiro e não comprei e eu acho que um dos motivos outros ali é a nota de camurça gente essa nota camurça e couro para mim olha como moda extremamente então tendo um ou outro vai ser muito difícil eu gostar da fragrância fora que tem outras notas não tem gerânio acho que tem alguma pimenta ali também então Mor Liberta também tá aqui nesse vídeo de piores lançamentos do ano inclusive esse aqui eu acho que é tá sendo um top mesmo para maioria das pessoas ou evidente que alguém gostou né não é um perfume ai ninguém gostou algumas pessoas gostaram mas eu acho que a maioria não se agradou tanto porque esperou algo mais fresco mas tá vindo aí um lançamento de um splash né dele aí quem sabe vai vir com uma proposta mais fresca menos madeira né menos carregado vamos ver o que que vai acontecer e mais um perfume que eu trouxe para esse top também da Natura Natura nada pessoal eu amo os perfumes mas também teve mais um que não é não que não foi para mim que é o Crisca sonhos perfume gostosinho docinho mas ele é todo in para quem ama os docinhos nosso cheirinho de caramelo cheirinho de pudim essa pegada vai adorar o perfume gosto dos doces eu gosto mas não esse tipo gourmand sabe esse gourmandzão cheiro a esse cheiro é caramelo a esse cheiro é pudim não não um tipo de perfume não faz assim total minha vibe que eu vou usar para sair e tal então é um perfume também que não me agradou né eu acabei não pegando conheci para amostras usei total cheirinho mesmo de caramelo é a minha definição dele é isso né diz que tem a nota de doce de leite eu senti mais cheiro de pudim cheiro de caramelo mas de uma maneira bem leve bem suave na minha pele também ficou assim muito suave muito rente a pele então também foi um lançamento que eu deixei passar acabei não adquirindo e ainda bem que eu conheci por amostra mas ele não poderia faltar aqui nesse vídeo né de piores do ano e agora falando de um boticário para mim o pior lançamento do ano do boticário foi ginseng cafeína gente anotei algumas notas aqui tem muita nota carregada então olha só vamos lá pimenta preta folha de canela cardamomo canela incenso tabaco o ginseng né que já vem aí no nome madeiras muitas madeiras então assim muita nota carregada foi muita mistura ele ficou extremamente madeirado para quem gosta assim aí meus preferidos só madeirados deve ter amado ele na minha pele gente também não deu certo eu conheci na loja ainda bem que eu não comprei eu borrifei eu senti no borrifador já não agradou borrifei na pele falei quem sabe né vai evoluir vai dar modificada mas também não deu gente eu achei esse aqui realmente eu achei muito ruim não é a qualidade nem a construção ele ficou muito ruim na minha pele o meu olfato quando sentiu sabe aquele cheiro do ginseng cafeína não me agradou de jeito nenhum então para mim também né já é um body splash mas aqui né é tudo como perfume então também para mim foi o pior lançamento aí de linhas até de body splash desse ano e mais uma coisa que eu não posso deixar de falar também é a mudança do frasco do perfume glamour inclusive eu tenho aqui mas em miniatura a miniatura achei muito fofinha mas isso aqui também vai ter que entrar no piores do ano né gente porque foi um bafafá danado essa mudança de frasco da linha glamour então acaba que é um foi um lançamento né uma reformulação aí de frasco esse aqui ficou bonitinho pequenininho miniatura mas nada se compara ao frasco mesmo que tinha a linha glamour também vai entrar nesse piores do ano aí porque não como os perfumes em si mas como essa mudança de frasco o boticário explicou tudo a proposta inclusive comentou até em um dos meus vídeos aqui falando sobre isso a proposta da mudança de frasco enfim mas gente nós tivemos que engolir e gostamos não gostamos né mas nós tivemos que engolir não tem jeito e esse foi o meu vídeo de piores do ano eu espero que vocês tenham gostado fala aqui para mim os comentários com perfume que você acha que foi o pior lançamento desse ano um grande beijo e até a próxima e até a próxima e aí e aí e aí